fala pessoal beleza testando aqui as unidades 77 e 78 ok essas unidades aqui estão indo para o mauro soares deixa eu conferir aqui mauro soares esse aí o mauro soares mauro tá só as duas placas aqui do ex mauro comprou o combo em nosso site esse combo aqui ele vai junto o a fonte as duas placas e o valor dessas placas são 300 reais juntas tá você pode dividir ela no cartão de crédito com juros do seu cartão pode pagar através do pics pode pagar através de boletos seja seu boleto lá no site faz seu pagamento e assim que compensar eu faço o envio das placas para vocês informo o vídeo né que vocês querem que façam a edição dele com o nome de vocês ou simplesmente o público com o número das placas para informar que está sendo testada as placas que elas estão saindo aqui 100% testadas então pessoal vamos fazer aqui um testes e um básico que eu havia dito no no vídeo passado eu coloquei um transformador agora com uma corrente ajustada aí para cinco amperes só que cinco amperes reais ok tá com 30 volts o amplificador alimentação com 30 volts o máximo que ele pode suportar e tô aqui subindo o sinal com os 12 canais simultâneos operando então nós temos aqui é uma atenção aí de 17.28 né outro vamos arredondar isso 17.5 que dá a nossa potência máxima do nosso amplificador que é de 80 watts por canal beleza pessoal os amplificadores estão bastante calibrados eu eles não estão saindo mais com o ajuste de bias é porque mexendo nesse ajuste de bias é sem nenhum critério pode queimar o amplificador como é um ficadorzinho é simples básico eu peço que vocês é não interferam muito no bias mesmo com os resistores tem pessoas que vão mexer aqui no bias para fazer algum ajuste então a gente já sai com bia fixo sai com ajustado com a tensão máxima de 30 volts ok dá uma corrente boa entre 30 a 40 miliamperes ok uma corrente de repouso excelente eu tô utilizando transitores rápidos aqui na saída e nos drives ok o par diferencial casado o amplificador de tensão também trabalha no dentro da zona e melhor distorção temos aqui alguns filtros capacitivos da linha positiva a linha negativa a nossa fonte de alimentação utiliza diodos de 3 amperes não total de 6 amperes máximos aqui dessa fonte ela sai tá saindo com 12 blocos onde você pode prender a os pôs os fios né soldar os fios ela não vai com esse borne não tá gente para evitar problema aí na parte de instalação é melhor vocês soldarem os fios de acordo com tá marcando porque inclusive o borne tá 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 tapando a inscrição da fonte onde é o negativo gnt positivo são dois locais para você instalarem os dois amplificadores distintamente aqui você tem entrada a ser ok você tem um terminal central do transformador o ac1 e ac2 bem simples a fonte robusta utiliza capacitores de 2200 microfarad por 35 volts capacitores da epicos boa qualidade assim como os outros capacitores também aqui dos nossos do nosso amplificador são de qualidade qualidade todos os transitores aqui são testados antecipadamente a medida do beta faz um acoplamento aí bem próximo tanto aqui na saída né você sabendo que é um npn e um pnp você tem uma diferençazinha no ganho né do dos transistores tá aqui o nosso transformador transformador monofásico ok eu tô alimentando ele aqui com 127 ele sai 24 024 por 6 amperes esse aqui esse transformador então tem uma garantia que a corrente solicitada pelos amplificadores vão ser demandada aí né então os transformadores esse eu faço o combinamento deles então eu garanto para vocês que ele tem aí 5 amperes reais esse aqui de 6 no caso tem 6 consegue fornecer 24 volts 024 com 6 amperes que me garante aí uma estabilidade na minha fonte e esse amplificador é pessoal tem uma boa rejeição a ruídos teste aqui com fonte simples e não apresentou nenhum tipo de distorção fiz a medição no analisador vocês viram a a medição com a própria fonte que acompanha o combo né então gente esse combo aqui pra vocês aí que querem começar aí no mundo do high end é uma boa pedida tem um custo bastante baixo eu tentei fazer uma placa mais barata mas eu não consegui porque a gente depara com o preço de componente eletrônico e por mais que você queira fazer um amplificador ruim a gente já tá parece que a gente já tá programado para fazer o melhor possível que é obter melhor qualidade então gente é até nas escolhas dos de transistores que vão operar aqui você precisa ter um critério tem um embasamento para você obter melhor qualidade os capacitores também do VAS aqui no capacitor Miller também ele é simplesmente ajustado não é um valor fixo de um para um então você vai achar aqui de 47 a 120 pF temos temos o nosso filtro de BUSH também instalado no nosso sistema nós temos mais registro de emissor são florestores de 022R por 2 watts ok você tem aqui os transistores drives 2SC e 2SA não é o MJ340 e 350 no nosso transistor do multiplicador de VBE é um BD139 ou um MJ340 os transistores do par diferencial é o BC556 ok são melhores os transistores PNP porque tem um ganho um pouco maior do que os NPN você tem aqui no circuito no CCS um transistor BC556 também ela tem um CNR composto de dois diodos N4148 e é um aplicador simples e bastante equilibrado e com baixa distorção como vocês já viram tá gente então vamos lá vamos ver onde a quadrada desse amplificador gente aqui a gente mata cobra e mostra o pau beleza pessoal aí bem equilibrado um baita amplificador amplificador que tem potência potência bastante atraente eu consigo aqui no 40 watts RMS em carga de 8 ohms e 80 watts RMS em carga de 4 ohms ok estou usando aqui as resistências de saída são resistências mais indutivas né porque a bobina dos alto-falantes são indutivas então essa conversa de você utilizar registro plano para saída você só vai ter uma carga puramente resistível aqui no caso você também tem um fator indutivo embora seja menor do que o dos alto-falantes né você tem a parte de acoplamento magnético mas já dá para você ter uma ideia do comportamento do amplificador a a outra dica que eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo que é a seguinte vocês observam que vocês não podem ter o alto-falante nem abaixo da potência nominal do amplificador eu aconselho até você ter um acréscimo mais ou menos de uns 50% então se você tiver que trabalhar aqui com amplificador você vai trabalhar com amplificador aí de 120 watts rms mais do que suficiente mas não botar alto-falante muito potente porque não é que ele vai danificar o amplificador simplesmente ele não vai reproduzir a compressão acústica suficiente que ele poderia dar no alto-falante de menor potência ok então o alto-falante de maior potência que a gente chama né ele tem ele é mais mais bem mais duro né que você observa que as polegadas do do diâmetro do cone é o que conta efetivamente você vai mover uma massa de ar maior com uma polegada maior porém você vai ter um efeito da potência do amplificador em cima da potência do alto-falante então quem compra alto-falante de alta potência você tá comprando um alto-falante rígido demais ou seja o movimento de sub e descida do cone né ele é mais digamos assim rígido né e você precisa de uma maior potência também do amplificador para movimentar o cone ok gente então tá aí o amplificadores x10 testados esse é do Mauro o Mauro tá saindo o seu kit aí na segunda-feira aí eu espero que você goste eu sei que você já tem experiência em montagem vai fazer um somzinho bem legal aí para a sua mesa de trabalho e é isso aí pessoal vamos que vamos trabalhando firme e forte e aí sentando aço aqui em nossos amplificadores tá vou mostrar para vocês aí ó mal na máquina esse efeito tremo gente é a fonte de alimentação tá infelizmente no ceifamento você perde a característica da fonte cai muito e ela fica oscilando porque o aplicador tenta repor e ele fica naquela subida e descida então tá aí pessoal o kit aí do combo o kit combo né do x10 disponível na nossa loja tem o kit de duas placas se você quiser e tem o kit já com a fontezinha ok quem quiser a fonte também uma fonte diferenciada tem a fonte regulada para você ligar seu pré-amplificador ok será uma fonte simétrica de mais ou menos 12 volts com as mesmas características aí da fonte sem o regulador somente tem a parte de regulação essa fonte vai ser vendida somente aqueles que informarem tá tem um valor um pouco diferenciado essa fonte aqui chega a 120 reais ok feita com capacitores épicos ok uma fontezinha bem feitinha ok acabamento bom e é isso aí pessoal vamos que vamos trabalhando aí para melhorar a oferta beleza pessoal x10 na área aí espero que vocês tenham gostado do vídeo quem gostou dá o like e é isso aí pessoal um abraço e até a próxima tchau 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 tchau